Meus amigos, a nova era chegou para todos aí no Mortal Kombat 1 nesse dia 19 E aproveitando o embalo aqui, cara, no vídeo de hoje eu preciso trazer uma dicasinha bem legal pra vocês Pra que vocês possam farmar tanto moedas quanto XP um pouco mais rápido aí do que o habitual No modo invasão, rapaz Eu já trouxe algumas dicas aqui, inclusive relacionadas aí a vocês conseguirem a pedra sombria Como é que vocês decifram todas as pistas também presentes em cada um dos reinos Confiram esses videozinhos aqui no canal, que valem muito a pena Vão ajudar vocês aí no modo invasão também Saudações deles, seu Caio Nobre E vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso Vocês estão curtindo a cobertura do jogo por aqui Você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder a dedicação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá, meus amigos Deixa eu trocar a minha tela aqui, sem mais delongas Pra poder mostrar pra vocês o que que tá rolando, o que que pega aqui nesse negócio Antes da gente entrar no modo invasão, pra poder mostrar pra vocês essa dicasinha de farm aí, de moedas e de XP Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó No santuário, a quantidade de moedas que eu tenho Aqui no santuário também a gente utiliza pra poder conseguir artes conceituais, skins raras e muito mais, né? Reparem ali embaixo, ó, que eu tô com uma quantidade de moedas Deixa eu até anotar aqui De 2250 Aqui no canto inferior direito A minha câmera tá bem na frente, cara Deixa eu tirar aqui rapidão pra vocês verem, ó 2250 É a quantidade de moedas que eu tenho, pra gente poder ver e calcular também os ganhos ali Quando a gente for fazer essa dicasinha no modo invasão Agora, vamos lá pro modo invasão Que eu vou mostrar pra vocês o que que vocês precisam fazer Primeiro de tudo, se você tá começando o modo invasão agora Eu recomendo que vocês façam todos os cenários aqui Pra vocês evoluírem bastante o seu personagem E também ganhar os pontos de status, tá? Deixa eu até entrar aqui agora no cenário que a gente vai fazer esse esquema Porque um ponto importante que eu vi muita gente fazendo Inclusive o Brusque Poet Que foi de onde eu peguei essa dica que eu vou mostrar pra vocês aqui Seguinte Aqui, ó Reparem que eu tenho meu personagem, meu cameo E também aqui as estatísticas, né? A gente até abordou isso em vídeos anteriores aqui Quando eles apresentaram pra gente o modo invasão Nós temos aqui, cara, os status do personagem Uma das dicas que o pessoal dá Aqui comigo eu não consegui fazer Porque eu já tava bem avançado já no jogo, né? Em nível de personagem e tudo Então eu não consegui distribuir muitos pontos Mas eles falam sobre adicionar bastante em poder de ataque Pra gente poder conseguir vencer os oponentes mais facilmente Basicamente com um golpe Tem vídeo do pessoal mostrando aí Eles vencendo os oponentes com apenas um gancho e tudo Mas, no meu caso aqui Como eu já tava bem avançado Eu consegui distribuir só alguns pontos em poder de ataque E eu achei isso vantajoso Porque aí eu não sofro também durante as lutas Porque se a gente tiver uma vida muito baixa Uma defesa também muito baixa Tem inimigos que tem propriedades especiais, entendeu? Tipo escudos e tudo E eles vão acabar te batendo E se você tiver com uma vida baixa Uma defesa baixa e tudo Você pode acabar sofrendo pra poder enfrentá-los também Então eu recomendo um equilíbrio Eu comecei inicialmente aqui, tá? Com a atribuição automática desses pontos E depois eu mudei E poder adicionar um pouquinho em ataque Mas como já tava tudo evoluído e tudo Beleza, tá de boa aqui pra mim Tá funcionando Eu vou mostrar pra vocês Mas nós também temos recursos Pra poder resetar esses status se precisar Mas tem que tomar cuidado também Com relação aos bônus que a gente consegue das seringas Porque reseta tudo, pessoal Então se atentem a essa questão da distribuição de pontos aqui De uma forma equilibrada Investindo um pouquinho mais em ataque Pra que vocês não sofram tanto assim nas lutas Tá bom? Embora elas não sejam muito difíceis Mas tem alguns bonecos que são bem embaçados aqui Justamente por conta dessas propriedades Que os cenários trazem E também poder dificultar a nossa vida A dica aqui é o seguinte, meus amigos A gente tem os cenários padrão Que a gente enfrenta um boneco só com um camel Mas nos cenários a gente vai encontrar também Fases como essa daqui Como vocês viram ali em cima No canto superior direito Resistência Onde nós enfrentamos aí Três inimigos de uma só vez Sem camel, sem nada E aí a gente consegue farmar mais rapidamente aí XP e coins Enfrentando esses três inimigos E pra gente ter o desempenho máximo O que a gente precisa fazer? Nós temos que ganhar a luta Com um flawless victory Ou seja, sem tomar nenhum tipo de porrada E finalizar com um brutality Ou um fatality Eu recomendo o brutality Pois eu notei que a gente tem Uma pequena diferença de pontos ali Entre os dois, né? O fatality a gente ganha um pouquinho menos Se comparado ao brutality E aí, meus amigos A quantidade de moedas que a gente ganha, né? Finalizando em flawless victory E utilizando um brutality A gente vai ganhar um total de 400 moedas douradas Pra gente poder utilizar lá no santuário E por volta de umas 300 aí Daquelas cinzas, né? Daquelas prateadas Pra gente poder comprar os itens de temporada Vamos lá na luta E eu vou mostrar pra vocês Vocês se lembram aí Da quantidade de moedas que eu tava aqui, né? Antes de eu começar Eu tava com 2250 Vamos lá Eu vou iniciar Eu tô com o Scorpion aqui Ele já tá no level máximo Não vai dar pra gente poder ver tanta evolução Porque eu tenho um macetinho Pra não deixar os caras me baterem Que é basicamente, ó Usar Spear Reparem, ó Eu só usei Spear e gancho duas vezes aqui E já matei, ó De novo Agora o Garrus Às vezes, cara Acontece deles defenderem, tá? Aí aqui, ó Eu vou utilizar O do gancho mesmo O brutality do gancho Eu estava com 2250 moedas Ela vai saltar agora a quantidade Pra 2650 Deu flawless victory Bonitinho Olha lá, ó Já evoluiu meu nível de perfil Aqui, vocês viram que teve uma quantidade Considerável ali de XP que eu ganhei E aí, ó 2650 Ganhei 400 moedas aqui Com flawless victory Se vocês repararem nas lutas normais Contra um inimigo só A gente ganha bem menos E é mais complicado A gente conseguiu flawless Por conta justamente do camel, cara Que atrapalha muito ali Durante a luta E a gente acaba levando Algum dano Alguma coisa do tipo Um outro ponto importante Que eu acabei não comentando aqui também É o seguinte A gente vem aqui, ó No HUD Pra gente poder mexer No talismã E nas relíquias É importante Vocês pegarem essa relíquia aqui, ó Aumenta em 15% A XP adquirida, tá? Ou seja Como o próprio nome já diz Isso daqui aumenta em 15% Esse ganho de experiência Quando a gente vence as lutas E tudo mais Então é importante a gente ter Essa relíquia aqui equipada também Pra gente poder ganhar mais XP Vamos lá mais uma vez Deixa eu entrar aqui novamente Nessa lutinha Eu vou fazer o mesmo macete Aí reparem lá No meu nível de perfil O tanto que ele vai aumentar E do meu camel também O meu Scorpion já tá no nível máximo Eu só tô utilizando ele aqui Porque eu já tô com esse macetinho Pra gente poder vencer mais facilmente Os oponentes, tá? Vamos lá De novo, ó Se eu tivesse com o meu poder de ataque Maior Eu mataria eles bem mais rápido Com o gancho Por isso que eu falei De investir um pouco mais No poder de ataque, ó Deixa eu utilizar esse outro Brutalite aqui, ó Pum Inclusive eu vou trazer um vídeo De todos os Brutalites E Fatalities do Scorpion Tá? Em breve E dos outros personagens também Ó A gente tava com 2650 Vai aumentar pra 3050 agora, ó Aumentou pra 3050 Olha só a quantidade de XP Que eu ganhei ali no meu nível de perfil E também a quantidade de XP Que eu ganhei ali do meu camel Cara, imaginem agora Vocês com o nível mais baixo ali No inicial, né? De perfil Do camel E do personagem principal também Vocês fazendo esse macete Com o personagem já bem mais forte Matando rapidamente Esses três bonecos aqui A quantidade de XP E moedas Que vocês vão acumular aí Bem mais facilmente, tá? E como eu falei As moedas douradas A gente utiliza elas ali No santuário Pra gente poder conseguir Skins raras Artes conceituais também Gears raras De personagens Então isso aqui é bem interessante Da gente fazer E eu tô utilizando Essa fase aqui, cara De três Porque Tem essas fases de três inimigos Nos outros reinos também Só que se vocês repararem Essa daqui tá no nível um, mano Então tá bem fácil Bem tranquilo mesmo De vencer E como eu falei Se eu tivesse investido Um pouquinho mais Em poder de ataque A gente venceria eles Mais facilmente Mas tá de buenas Tá funcionando da mesma forma Então Aí eu fico repetindo Eu entro na fase aqui Várias vezes Nessa mesma fase Vou repetindo aqui Esse mesmo esquema Pra poder conseguir o Flawless Né Pra não tomar nenhum tipo De porrada Beleza Aí vem o Garrus Puxou Vamos lá Finalizar em mais um Brutality Belezeira Tem esse Brutality Aqui também Do Scorpion Show de bola Aí a gente tava com Três mil e cinquenta Vai três mil e quatrocentos e cinquenta Agora moedas douradas Olha lá Três mil e quatrocentos e cinquenta Moedas douradas Aí reparem lá A quantidade de XP Novamente Que eu ganhei No meu nível de perfil E do meu Camel E isso Porque o meu nível de perfil Ele já tá bem mais elevado Como eu citei Imagina Nos níveis iniciais Ali Vocês utilizando esse macete O tanto que vocês vão evoluir rápido Tanto o nível de perfil Quanto de maestria Do Camel E do personagem principal Então meus amigos Basicamente É isso É essa a dica Que eu queria trazer aqui pra vocês Pra vocês farmarem Um pouco mais rápido XP e Coins Não é nada muito absurdo Obviamente Se houver alguma outra sugestão De farm Mais rápido Mais eficiente Eu vou atualizar Trazer aqui pra vocês No canal E tudo E é claro Se vocês que estão jogando aí Tiverem descoberto Alguma outra forma De farmar também Mais rapidamente XP e Coins Compartilhem aqui Cara O intuito É a gente se ajudar Pra gente poder Evoluir mais rápido No jogo Conseguir as guias Skins e tudo Pra deixar os personagens Bonitões aqui Como vocês podem ver Cara O meu Scorpion Já tá no nível máximo Olha só Esse skin Que coisa muito foda E ela tá Em um dos últimos Níveis de maestria Ali Entendeu Espero que vocês tenham curtido Meus amigos Essa dica Depois Quando vocês estiverem Avançando No modo invasão Se vocês fizerem Isso daqui Me contem aí Como é que foi o resultado Pra vocês Beleza Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Um beijão Pra todos aí Até mais Fomos Meus amigos Tchau 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 Tchau